Dá uma olhada nisso aqui, muito bonito, muito legal, olha isso daqui Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal, mais um carro à venda Dessa vez, um clássico, não temos nem o que falar E dessa vez galera, uma história que cada vez mais eu acabo ouvindo esse tipo de coisa É muito chato isso, é muito difícil escutar essas histórias e não se comover Esse cara comprou esse carro há 10 anos atrás, pagou uma grana, quase 100 mil nesse carro há 10 anos atrás Foi para a restauração e teve que fazer o trabalho duas vezes Porque o primeiro profissional entregou um trabalho tão ruim que ele não conseguiu usar o carro O cara perdeu o tesão no carro Isso acontece muito, tenho ouvido muitas histórias assim e é desesperador, velho Eu dou risada, mas é de tristeza Mas o lance legal nesse nosso meio e o brasileiro é que a gente não desiste E olha o estado que o carro ficou agora Esse carro, a gente está aqui no ABC, em Santo André E o proprietário me contou que trouxe um jogo de friso dos Estados Unidos Pediu para uma amiga trazer os frisos e a mina foi parada na Receita Na Receita Federal com um pacote gigante de frisos Que o fiscal da Receita falou, não dona, isso aqui não pode entrar não, isso é peça de carro A Mila começou a chorar, ficou desesperada Fez o maior chororô lá no aeroporto E finalmente o cara liberou os frisos para entrar no Brasil Acho que aqui ele gastou coisa de 5 mil reais nos frisos O carro é absolutamente maravilhoso A cor é no padrão original O interior do carro, velho Dá uma olhada nisso daqui Se isso não está perfeito Isso está muito bonito Tudo no padrão Né? Muito legal Painel, volante, um carro automático Já vou mostrar o cofre ali O carro está muito bonito O proprietário me chamou, me convidou E falou, você quer anunciar meu carro no seu canal? E aí, estamos aqui Mais um anúncio Estou achando legal, estou achando interessante As pessoas me procurando para anunciar seu carro aqui no YouTube E aí eu pergunto para você que está assistindo Tudo bem? Você se incomoda com esses vídeos? É legal a gente fazer isso? Tudo bem para você? Eu não tenho nenhuma restrição Gostaria de saber a opinião de vocês Se tudo bem a gente trazer alguns vídeos nesse sentido Olha isso aqui Nossa, olha o cheiro do carro, velho Que carro bonito Que tesão de carro E ele é automático Né? A gente vai mostrar o cofre ali agora Ó Todinho alinhado Muito bonito No padrão Frizos Os frisos estão gritando aqui Olha essa traseira aqui Estamos falando de um Mustang 68 Hard Top Finalmente finalizado O cara não imaginou que seria o trabalho desse Fazer esse carro inteiro Mas está aí Fez E sinceramente não sei Por que ele está vendendo Acho que outras prioridades Também Deve ter cansado Né? Dessa jornada toda aí De 10 anos Muitas histórias aí legais Para contar Agora dá uma olhada nisso aqui Que que é isso, velho O escape foi feito no Giba Né? Dimensionado 8 em 2 Edelbrock Bobinas Tudo Muito bem finalizado De uma vez por todas Aí galera Isso aqui é pegar e andar Sem mistério Gastou Comprou Carro perfeito Para você Fazer o seu rolê E eu vou te falar Cara Um carro desse aqui É como um Dodge Um Opala Isso aqui é É investimento Vale mais que dinheiro Dinheiro parado no banco Não vale tanto quanto isso Isso aqui é o É o Bitcoin aí Da nossa Da nossa paixão Não tem muito o que falar Quer dizer Dá para a gente ficar aqui horas Fazendo esse rolê aqui Em volta do carro Estou louco para ouvir Esse ronco desse motor aqui E ó A gente está num lugar Cara De novo Volto a dizer Que o ABC aqui Santo André É Muita treta Olha isso daqui Várias carangas aqui Nesse estacionamento E vou te falar Que tem um carro aqui Que eu já conheço Que já Que foi um dos primeiros Vídeos do canal Aqui Olha quem está aqui Mano O sedã Do Do Gabriel Que a gente gravou No canal Muito bonito Muito legal Que carro animal Foi muito legal Esse carro lá E aqui Mano Olha o que tem aqui Galera Olha isso daqui Que carro é esse aqui Ó Um Fiat Parece um 500 E se eu não me engano Ele é um 1000 Pelo que eu vi aqui É isso Olha que da hora E o proprietário aqui Me contou Que o problema Desse carro aqui É a documentação Ô burocracia Hein cara Podia ser mais simples Os dois carros A Mercedes E esse Fiat Estão enrolado O senhor Não consegue usar Os carros Porque eles estão Travados Na documentação Alguma burocracia Está Impossibilitando Isso aqui De estar nas ruas Olha que daorinha Mano Se liga Que legal Olha a porta Suicida Muito louco Quatro portas Olha o tamanho Do carro Muito legal É isso aí pessoal Vou colocar o preço Do Mustang Hardtop 68 Na descrição Se vocês quiserem Saber mais informações Entrem em contato Comigo Vou deixar meu contato Ali Vamos lá O ronco do bicho Outras raridades aqui Algumas coisas Embaixo da capa E é isso aí Obrigado para todo mundo Me dá sua opinião Se tudo bem Eu trazer Esses carros A venda Aqui no canal Se é besteira Ou não É importante a opinião De vocês Para a gente Seguir com o canal Sempre Entretendo vocês No mundo dos antigos Beleza Grande abraço É isso aí Tchau 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 Tchau